Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 2 de março do ano de 2022, é o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 do mês de Adar 1, do ano 5.782. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí entrando em Rosh Chodesh, preparação para o mês de Adar 2. Então hoje nós temos a noite, a primeira noite de Rosh Chodesh e amanhã ao pôr do sol, quinta-feira, teremos então o primeiro dia do mês de Adar 2. E é o nosso mês aí de preparação para Purim. Então vamos aí nos preparando para Purim, né? E vamos ver durante os dias aí os acontecimentos de Purim. Ok? Estamos com 177 dias do nosso calendário judaico, 5.782. Estamos aqui, hein? Uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rafsi Hain sobre Shemirat e Halachon, sobre guardar a língua. A lição que o nosso Rabino traz para nós hoje refere-se à poção do mascate, né? Vamos ver o que o nosso Rabino fala sobre o mascate. Qual é a lição que o mascate tem para nós no dia de hoje? Então o nosso Rabino Rafsi Hain traz para nós a lição, a poção do mascate. Então diz assim, Era uma vez, um mascate que estava percorrendo o seu caminho pelas aldeias próximas à cidade de Tsipuri, exclamando, quem deseja comprar uma poção da vida? As pessoas ficavam à sua volta para obterem o que ele estava oferecendo, curiosos. O convite era chamativo, afinal de contas, poção da vida? Todos querem a poção da vida, a poção da juventude, a poção da vida eterna. Então, próximo ali estava o Rabi e a Nai, que estavam sentados na sacada e estudando a Torá. Então, ao ouvir o mascate, ele chamou o mascate, Sobe aqui e me vende a tua poção. Então o mascate respondeu ao Rabino e a Nai, Nem tu, nem os que são como tu precisam dela. O Rabi e a Nai insistiam tanto que o mascate não teve outro jeito. Subiu a sacada e foi estar lá com o estudante da Torá, o Rabino. Então, ele perguntou, e aí, qual é a porção da vida que você está vendendo? Me dê uma porção. E então o mascate, ele diz, ele abriu o livro de Terrilim, E ele, então, citou Salmos 34, versos 13 e 14, que diz, O Rabi e a Nai, ele, então, ouviu, refletiu e, em seguida, ele soltou, então, outra pérola em Provérbios, capítulo 21, verso 23, Dizendo, Salomão também declarou, Quem guarda a sua boca e língua, protege sua alma contra as aflições. Então o Rabi e a Nai, ele refletiu, Eu li esse versículo durante toda a minha vida, Mas nunca percebi o seu significado pleno, Até que o mascate passou por aqui, Como está registrado no Talmud, Vaikra Arabá 16, 2. Durante uma visita que o Rabi e a Nai fez em Eretz, Israel, em 1936, O Rabi Morderai Alter, o Reb de Ger, Ele, então, escreveu o seguinte numa carta aos seus discípulos na Polônia, né? Foi o Rabino Avraham Morderai Alter, o Reb de Ger, Que fez essa carta e escreveu os seus discípulos na Polônia. Eu também procuro o seguinte em vós, Como as aflições que atacam a nossa nação Têm se multiplicado tanto interna quanto externamente, E os nossos sábios, com sua percepção fidedigna, Ensinaram-nos que as causas deste exílio São Lashon Hara, a fofoca, a maledicência, né? E Sinat Hinnan, Sinat Hinnan significa ódio sem fundamento. Eu sugiro que estudeis o Sefer Haftz Haim E o Sefer Shemirat HaLashon, Ou seja, o Sefer, o livro do Rabino Haftz Haim E o mesmo livro que traz Shemirat HaLashon Para que os céus e a terra são testemunhas Que ao completar essas obras Eu senti um efeito positivo em mim mesmo Até as pessoas de bom caráter Sentirão um efeito positivo Após a leitura destas lições Apesar de o mascate ter dito A Rabi Yanai Nem tu, nem os que são como tu Necessitam dessa porção O Rabi Yanai tanto insistiu Até que o homem fosse a ele Para demonstrar que todos nós Precisamos sim dela Ou seja, todos nós precisamos Da porção da vida A porção que diz Qual é o homem que deseja a vida? Guarda a tua língua do mal E os teus lábios da mentira Afasta-te do mal e faz o bem Esta é a porção da vida Você quer vida? Você quer desfrutar de bons fluidos? De boas percepções De bênçãos do favor divino para a tua vida? Essa é a porção da vida Aqui e agora E você estará ao mesmo tempo Estará fertilizando esta vida Para a redenção final com o Mashiach E o Alam Rabah O mundo vindouro A vida eterna Então a pergunta do mascate é Quem deseja comprar uma porção da vida? A resposta está clara E agora você decide Se você quer ou não A porção da vida Seja forte Seja luz Tome da porção da vida diariamente E você terá muito O que lucrar Shalom, shalom Até amanhã E aí E aí